Era a próxima temporada chegando e com a próxima temporada chegando galera se abrem muitas e muitas possibilidades E uma delas galera que surgiram foi de vir épicos por pontos eFootball Pra quem não sabe galera, pra quem tá chegando agora no jogo, já veio dois épicos nessa lojinha aqui mesmo de lendários por eFootball Points E os épicos que vieram foi o Percasse né, Percasse Pai e Percasse Filho né, que é um pai e filho que jogavam na Atalanta Então pessoal, vieram aí, então se abrem muitas possibilidades aí de vir épicos nessa lojinha, porque essa lojinha realmente já está defasada E a outra possibilidade galera, porque isso possa acontecer, é pelo fato de a Konami ter feito uma grande repaginada e uma grande manutenção galera No site de pontos eFootball, realmente ela mudou tudo, mudou a forma da gente contratar jogadores por pontos eFootball Mudou a forma da gente comprar os itens né, esses itens aqui que ela disponibilizou aqui né, tem itens aqui como vocês podem ver E ficou tudo mudado, tudo modificado, se você clicar em qualquer item desse aqui você é redirecionado para o site Mas antes não, antes a gente conseguia contratar pelo jogo, resumindo, a Konami mudou muita coisa Então agora eu acredito galera, que ela tenha que abastecer essa lojinha aqui com muitas coisas Enquanto isso galera, vamos ver lá no banco de dados quais épicos né, os épicos comum do ano passado estão disponíveis aí E existe a possibilidade deles virem, então vamos lá ver no eFootball Hub para a gente ver quais desses podem vir, beleza? Vamos lá, vamos ver aqui rapidinho, deixa eu abrir aqui o eFootball Hub Vamos fazer uma busca aqui tá, os jogadores E a gente aqui vem o banco de dados de jogador E aqui a gente só vai colocar épico, beleza galera? Épico, aí beleza Vamos buscar aqui pelos épicos E vamos começar lá de trás né, porque a Konami sabe né Que a Konami, para ela mandar um épico galera, tem que ser bem fraquinho Aqui para quem não sabe galera, os percasse que eu estou falando Os épicos que vieram foram esses ó Esse daqui, o A percasse E esse aqui também O L percasse E também veio o Iacopino né galera, também veio o Iacopino aqui ó Foram esses daqui que vieram galera Então existe sim a possibilidade Não adianta dizer que não Porque a possibilidade de vir épicos Nessa lojinha por eFootball Ponte É uma possibilidade, é uma realidade Então existe sim essa possibilidade aí, beleza? Então galera, vamos lá Pode vir um Andy Cole né Do Manchester United aí Como ele já veio também em giro grátis Ele pode vir também aqui na lojinha por eFootball Ponte Eu acredito Pode vir o parceiro dele aqui né Que jogavam muito juntos aí No Manchester United O York Pode vir também E aqui galera, também Essa versão do Zico aqui Essa versão do Zico do Kashima Antlers Tem aqui um Forlanzinho Que nunca veio no jogo esse Forlan né Veio o Forlan Big Time Mas essa versão aqui não veio O Forlan que veio foi o Big Time Tem o Leon Berg também né Existe a possibilidade Do Leon Berg vir O Kane galera Já veio ele no giro grátis No final de ano Não foi do ano passado Entre o dia 31 e dia 1 A Konami mandou uma box Que tinha o Nesta Tinha o Dida No giro grátis E entre eles também tinham O Robbie King Beleza? Também galera O Izagi É possível O menino Izagi vir aí Super substituto né Também aqui tem Bebeto Bebeto já tá aí né Como lendário na lojinha Poderia vir também Como épico Deixa eu ver quem mais Tem aqui de opção Pra gente dar uma olhada Vamos lá Aqui o Deco Deco seria uma opção também Esse Deco é muito bom Olha essa ficha galera 98 de overall Tem o Hornets O Hornets aí Ponta direita Do Bayern de Monique Velocidade Bastante aceleração Seria uma boa opção aí também né Forlan Pelo Atlético de Madrid Essa versão não chegou a vir No futebol ainda Tem aqui o Morientes Morientes é monstro na cabeçada 92 ali Muito bom Também temos aqui galera O Van de Vart Pra quem curte aí O Van de Vart Aquele clássico Jogador ali Clássico número 10 né Tem um estilo de jogo Daquele refinado né O cara tem muita qualidade né O cara tem muita qualidade né galera O menino aí Van de Vart Também seria uma boa Aqui também Michael Owen Pela Inglaterra Temos aqui O que mais Tem que ser só os épicos Galera do ano passado Os épicos normais Tem um Abrozini Que veio naquele giro grátis Também né Aqueles 11 giro grátis Que a Konami deu Temos aqui Temos aqui mais o que Temos aqui o Belete Eu tirei o Belete Na box do Ronaldinho Gaúcho Lateral aí Bem mais ou menos O Belete A Canavaro O Canavaro é excelente Olha aí Canavaro novinho Com apenas 22 anos E aqui também temos O Edmilson Quem tem esse Edmilson Gosta muito Diz que ele é top Temos aqui também É esses ali Já não acredito que venha E aqui começa né galera Tem aqui o Xabi Alonso Dubai que nunca veio Tem o Pires também Pra quem não viu E se viesse Um Irving também A galera curtiria E se viesse esse cara aqui Galera Esqueça tudo hein É difícil hein Edgar Davides Um dos melhores volantes Aí do jogo Sem sombra de dúvida Não precisa nem esforço Pra falar isso né Tem aqui também O Paul Scholes Que veio a versão lendária Dele na lojinha Logo que a Konami Lançou essa lojinha Por eFootball Points O Scholes veio Tem aqui também O Aldair Essa versão dele Nunca veio no jogo Temos aqui o Ciaman Goleiro aí Do Arsenal Esse veio numa box Se viesse aí Também seria legal né Pra dar uma animada Na box Tem aqui o Menino Petit Tem aqui o Gilberto Silva A versão dele É época normal né Comum Eu tenho a versão dele Com ímpeto Do Gilberto Silva E é excelente Simplesmente excelente Tem aqui o Brian Hobson né Brian Hobson Excelente MLG aí De infiltração A galera curtiria demais Se a Konami mandasse né E vamos lá Temos aqui O que mais Esse Cafu Já veio Pela Roma Aqui já começa Na minha opinião Ficar mais difícil né galera A Konami mandar Michael Owen Nunca veio Essa versão Esse Eto'o aqui Também nunca veio Pela Internacional Esse Robson Também é novo Com ímpeto né Aqui começam Os épicos Com ímpeto Galera Aqui eu já Acredito que não venha né Então vamos Vamos ir mais pra frente Aqui temos aqui O Punhol né Pela Espanha Poderia vir Esse Punhol Pra isso Olha essa ficha Desse garoto Excelente 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 Aqui tem o Clarence Sidoff Rapaz Se viesse Sidoff Desse aí Galera ia pirar Nem que aumentasse Galera O preço Dos jogadores Sabe Nem que aumentasse Tipo É 5 mil Futebol Points Atualmente Se colocasse aí 10 mil Ou 15 mil Até 20 mil Futebol Points Fica lá Sem utilidade Mas aí A galera Ia jogar Ia fazer questão De correr atrás Pra conseguir pontos E futebol Mas então galera Isso daí O que vocês acham Existe essa possibilidade Vocês acreditam Eu acredito galera Nessa possibilidade Até porque Isso daí já aconteceu Como eu provei aqui Pra vocês E quem acompanhou Essa fase do jogo Sabe que veio aqui O Iacopino Veio o Percasse Filho E o Percasse Pai Então galera Essa possibilidade Isso já aconteceu Então Não seria nenhuma loucura Pensar nisso Né Tamo junto galera Até o próximo vídeo Valeu e fui